Hoje é dia 29, ano em que o mês de fevereiro conta, portanto, com 29 dias ao invés de 28. A data acontece a cada quatro anos, mas você sabe o motivo dessa mudança? E como será que as pessoas que nasceram nessa data comemoram o seu aniversário, naquele ano em que não tem o dia 29? Como será que acontece? A gente foi até Curitiba, a gente conheceu, na verdade, um jornalista de Curitiba, pesquisamos bastante aqui no nosso litoral até chegar nesse personagem que nos contou um pouquinho da experiência dele, como é que funciona. Veja comigo. 29 de fevereiro, um dia a mais no calendário. No ano e até mesmo ao redor do próprio eixo terrestre, o ano bissexto surgiu a partir da criação do calendário gregoriano, lá na Roma Antiga, em que se passeia nos movimentos do planeta Terra. Ou seja, uma volta do planeta em torno do seu próprio eixo, que é a rotação, e equivale a um dia 24 horas. E uma em torno do sol, que é a translação, e que equivale a um ano. Acontece que esse giro ao redor do sol tem, na verdade, 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, deixando aí uma brecha de horário para trás a cada ano que passa. As horas extras acabam sendo arredondadas para 6 horas, que somadas em 4 anos, equivalem a 24 horas. Ou seja, um dia a mais, adicionando assim o dia 29 de fevereiro no calendário, que de 4 em 4 anos, passa a ter 366 dias. É uma verdadeira mistura de matemática, história, geografia, enfim. Entendeu, né? Bom, se o ano bissexto aparece de 4 em 4 anos, com o mês de fevereiro tendo 29 dias, como será que fica a comemoração do aniversário de quem nasce nessa data um tanto quanto diferente? Quem nos conta é o Lucas, o aniversariante do dia. É, comemora todos os anos, né? Mas no ano bissexto é sempre mais especial, assim, com certeza. Acho que tem a magia aí do dia 29, do dia extra que tem no ano. A gente sempre acaba fazendo mais festa, fica mais feliz, faz até mais de uma festa que comemora um dia com os amigos, outro com a família. Então é sempre muito especial. As pessoas também, né, com muito carinho, eu gosto bastante. Parabéns, parabéns pra você, com essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O Lucas tem 7 anos de idade, se formos contar, claro, apenas os dias 29 de fevereiro a cada 4 anos. Mas se for da forma tradicional, de forma direta, ele tem, na verdade, 28 anos de idade, recém-completados. Bom, desde que eu nasci, eu tô acostumado com essa ideia de ter sempre, né, um dia faltante ali, boa parte do tempo, assim, 3 anos pelo menos. Mas eu acabo optando por comemorar ainda dentro do dia 28, porque é fevereiro, né? Gosto de manter pelo menos aí o mês, não tenho a data, mas mantenho o mês. E como um bom grupo de amigos, sempre tem aqueles mais zoeiros. Quando junta todo mundo, então, aí a zoação é garantida, até mesmo na hora dos parabéns. Ou seria do não parabéns? É, no trabalho, a gente tem até uma tradição, assim, de quando são os aniversários, a gente faz um cartãozinho de aniversário, né, pras pessoas, e eu separei aqui o meu cartãozinho do aniversário do ano passado, que tá escrito hoje não é o seu aniversário. Aí tem um calendário de anos bissextos embaixo, assim, e dentro tem todas as mensagens de aniversário. Então, isso sempre acaba virando uma piada, uma coisa divertida entre as pessoas, que a gente acaba rindo, enfim. E no ano passado veio esse cartão aí, hoje não é seu aniversário, mas é seu aniversário, assim, mesmo não tendo o dia 29. As chances de nascer no dia 29 de fevereiro é uma entre 1.461. A data é considerada uma das mais raras do mundo, situação que faz com que muita gente não esqueça desse dia. Parabéns! Parabéns pra você! Nossa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Interessante, né? Parabéns, então, a Lucas, oficialmente hoje, no seu dia 29 de fevereiro, né? Parabéns, toda a felicidade do mundo pra você, viu? Parabéns, toda a felicidade do mundo pra você, viu? Parabéns, toda a felicidade do mundo pra você, viu? Obrigado.